Agora, quem tá chegando é o Guilherme Alves e está acompanhando o caso de um menino de 10 anos que foi resgatado de uma cisterna, cisterna com água, né, cisterna com água. O Guilherme vai contar pra gente como é que foi o trabalho dos bombeiros pra fazer esse resgate. Com você, Guilherme. Ô, Loares, felizmente essa criança está bem. Ao meu lado, eu tô aqui no sétimo batalhão dos bombeiros, em Aparecido. Tenente Anderson participa comigo agora. Tenente, como que foi o trabalho de vocês pra socorrer essa criança? Boa tarde. Boa tarde. Por volta das 14 horas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar uma vítima que havia caído numa cisterna. Ao chegar lá, nos deparamos com uma criança de 10 anos que, felizmente, caiu numa cisterna que não estava seca. E ao nos depararmos com a situação, montamos o sistema de resgate e conseguimos capturar essa criança sem nenhum transtorno. O senhor me falava que, inclusive, esse lugar oferece risco. Se ela tivesse caído em um outro lugar, poderia ter sido fatal, né? Sim. Essa queda em cisterna é muito perigoso porque, em algumas construções, apresentam quinas vivas, né? E se a cisterna estiver seca e a pessoa cair em cima dessa quina, ela é empalada e corre risco de vida. Em relação aos cuidados com essas crianças, os bombeiros têm algum tipo de orientação específica para esses casos? Não, para esses casos específicos não temos, né? A gente tem um programa de bombeiro mirim que ajuda a educar essas crianças a respeito de vários perigos que a vida pode acometer, mas sobre esse risco específico, não. Orientação para os pais, não tentar resgatar, chamar os bombeiros? Como que funciona isso? Orientação para os pais, não tentar resgatar e sempre que possível acionar o 193 que nós estamos aqui prontos para ajudá-los. Tenente Anderson é da equipe que atendeu essa ocorrência, Luares. Obrigado, Tenente, pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. Um susto para essa família, sem dúvidas, viu, Luares? É, e fica aí, né? Parabéns aos bombeiros e é bom tomar cuidado, né, Guilherme? Porque a meninada, às vezes, entra no quintal, tem uma fossa aberta, uma cisterna aberta, aquelas tampas fininhas que fazem de concreto sem amarração. Isso pode facilitar também a tampa de cisterna cheia de planta. Qualquer peso que colocar ali vai desmoronar e fica o alerta aí para todo mundo. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado pela informação.